De acordo com o Observatório da Segurança Pública, esta é a terceira queda consecutiva na criminalidade do Estado e o melhor cenário desde que a medição começou. Em todas as áreas nós tivemos aí queda no percentual que nós hoje somos referência nacional e a melhor segurança pública do país. Isto em decorrência do que? Primeiro, porque o governo dá apoio às áreas de segurança para que elas realmente possam agir com independência. Segundo, porque o secretário de Segurança Pública a cada dia articula as ações e participa com todos eles. No comparativo com 2020, a queda no número de crimes letais que reúne homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte foi de 18,32%. Já os crimes violentos contra o patrimônio caíram 25,5%. No ano passado, 31 dos 246 municípios goianos não registraram crime violento. E mais, em 79 cidades não teve sequer registro de um único crime de homicídio durante todo o ano de 2021. A polícia civil atingiu um índice de 60,15% no índice de resolução de homicídios em 2021. Em 2018, a taxa era 66% menor, somente 36,19%. Um dado que chama a atenção é o da queda no número de roubos a veículos no Estado. O nosso, você não vê mais as facções mandando em Goiás, você não vê quadrilhas de roubo de carro mandando em Goiás, você não vê mais essa criminalidade no campo, como se existia, de roubo de gado, de implementos agrícolas, de sequestro das pessoas. Você não vê mais um novo cangaço em Goiás. Tudo isso é eficiência da nossa polícia. Obrigado.